Música Hoje nós vamos meditar a vigésima invocação da ladainha de São José que diz São José, sustentáculo das famílias. Então nada mais belo, mais caro, mais doce para o homem do que a santa instituição da família. Sendo ela o fundamento da humanidade, não é uma criação humana, não podia, não devia ser obra do homem. Como a família natural é fundamento da sociedade civil, a família cristã é a base da grande sociedade espiritual que chamamos igreja. Então a fonte da família natural é a união conjugal do homem e da mulher. Mas para que essa união fosse também a fonte da família cristã, Deus a transportou do mundo da natureza para o mundo da graça, elevando-a à dignidade de sacramento. Sem ele é impossível associar duas almas, unir dois corações para o fim glorioso de dar filhos à pátria e santos para o céu. Sem a religião, não se pode, pois, conceber a família, a santa instituição de origem divina. A raiz dos deveres que determinam as relações entre o pai, a mãe e os filhos, está na vontade de Deus, que estabeleceu e abençoou desde a criação do mundo a sociedade do homem e da mulher. A verdadeira base da família é, portanto, a religião. Entretanto, recusando o testemunho da história e da tradição de tantos séculos, tentam hoje banir da família a religião. Insensatos. Formar a família sem Deus? Pretender sem a religião um lar onde se ame e berços felizes? Não. Não é das famílias constituídas sem Deus que São José pode ser invocado como sustentáculo. Porque não é também a santa família de Nazaré que elas procuram imitar. E da qual, por desgraça, viverão sempre afastadas, enquanto não for sancionada pela igreja a sua união pelo sacramento do matrimônio. São as famílias formadas pelo matrimônio cristão, abençoadas por Deus, que tem São José por seu protetor, como chefe da família sagrada. Ele foi o modelo dos pais no amor, na vigilância, na educação, no bom exemplo e no sacrifício. Tão constituído por Deus, na suprema dignidade de esposo de Maria Santíssima e de pai adotivo de Jesus, São José ele cumpriu para com eles todos os deveres de um verdadeiro chefe de família. Ele foi o seu arrimo, guarda, proteção e defesa. E daí procede a confiança que as famílias cristãs devem ter no seu patrocínio. Ele bem conhece a responsabilidade dos encargos que pesam sobre os chefes de família. A fraqueza das esposas que precisam de um braço forte que a defenda dos sobressaltos, das mães diante dos perigos. Precisa alguém que defenda essas mães do perigo que ameaça seus filhos, os cuidados da educação. E mais que tudo, as amarguras que traz as adversidades da vida. Que benevolência, que solicitude, que caridade, que amor paternal. Não há depois mover-lhe o coração, ouvindo as súplicas das famílias que o invocam nas suas necessidades e tribulações. Portanto, famílias cristãs, ide, ide a São José com toda a confiança, pois ele está sempre pronto a escutar-vos. E implorai também o seu patrocínio para que se legitimem tantas uniões, até hoje privadas, da bênção de Deus e da igreja. Convido você a rezar comigo a oração do Lembrai-vos São José. Lembrai-vos, ó puríssimo Esposo da Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós atendido. Com esta confiança venho a vossa presença. A vós com fervor me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de acolhê-las piedosamente. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.